MENIRITOS 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 Agora vamos para o melhor nosso pessoal, mas seus caras, o que você está aqui. Não, irmãos, meus irmãos, meus irmãos! São Lupe Tolves, meus irmãos, que sempre apoiam a minha cultura, e sempre apoiam os meus irmãos, Eu amo! Eu amo! Música Música Siempre saludar Ispan, a la cuadrilla Roelan Sandy, gracias por apoyar hermanos. Música Siempre adelante, llevando a la cultura adelante. Dale, 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 mis militos, águilas. Música Padrino Doroteo Ramos, madrina Isabel Torres, guayuricoich, guayuricoiche. Música Amanya wangaiju, amanya sumricu, ay miniritu, 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 golkechaki. Música 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 Música